Primeiro, eu vou salvar e jogar o processo mais tarde. Pronto. Primeiramente, o que você fez, você vai aqui nessa fotinha, que fica no lado dessa lupinha. Se você tiver canal, você vai ver o seu canal, se não tiver, vai se inscrever no canal. Quando você tiver mil inscritos, assim, você vai completar mil inscritos, assim, você pode fazer enquete e descobrir quando tinha oito mil. Se você vai, assim, na comunidade, você vai compartilhar uma foto dos vestidores ou zero postagem programadas. Você vai ali, programar uma postagem, só se quiser. Mas é que não dá certo aqui, né? Você vai no que você está pensando agora. Daí você vai nesses três negocinhos, que tem esse daqui, a do lado dessa lupinha, tem duas montanhas, vai aqui. Então, você clica aqui, ó, eu vou fazer pergunta de texto. Por exemplo, por exemplo, eu vou fazer assim, vocês, peraí, eu coloquei uma roupa sem querer. São inscritos, peraí, vocês são inscritos do meu canal? São inscritos, peraí, vocês são inscritos, peraí, vocês são inscritos, peraí, vocês são inscritos do meu canal? Responde-se tudo? É, não. Vamos escrever algo. Dois pontos, um D maiúsculo. Vou postar agora, para você receber 1.000 inscritos. Ou assim, mas se você receber mais, não sei se você está descobrindo agora, você pode fazer. Também você pode postar foto com... Aqui você vai nascendo mais em duas montanhas, daí tem fotos ali. Deixa eu tomar minhas fotos. E eu fiz o... Deu chorando. Não sei o efeito de mim antes, então fui dar uma coisa. Tem muitas fotos aleatórias. Aqui do meu... E de roupas, né? Acho que é isso, espero muito que tenham gostado. Beijo, beijo. Tchau, tchau.